E o programa Forma já está de volta para apresentar uma grande novidade direto do Ribeirão Shopping é o Kiosk Walfenger, conheça! É isso aí pessoal e hoje o programa Forma apresenta uma grande novidade que já está um enorme sucesso por isso nós estamos aqui no Ribeirão Shopping para apresentar o Kiosk Walfenger e quem conta tudo isso para a gente é Augusto Balheiro, diretor e sócio proprietário da cervejaria Walfenger Augusto, parabéns, realmente vocês escolheram um lugar estratégico aqui no Ribeirão Shopping para abrir o Kiosk Walfenger Pois é Fabinho, mais uma novidade para Walfenger, a gente não podia estar de fora aqui do Ribeirão Shopping nesse ponto em frente ao centro de eventos aqui que é um ponto de muito movimento e a gente precisava para esse grande público que o Ribeirão Shopping recebe mensalmente principalmente agora em decorrência ao final de ano, Natal estar fora e apresentar nosso produto que você sabe muito bem é um produto de altíssima qualidade Realmente o Shopping mais premiado do Brasil, aliás o pessoal encontra aqui as cervejas premiadas Walfenger Isso, é uma das mais premiadas, nós começamos há três anos, é uma cervejaria nova e nós conseguimos reunir nesse período cinco medalhas, cinco medalhas e inclusive só uma cerveja nossa tem quatro medalhas, três de ouro e uma de bronze Então a gente está muito satisfeito com o nosso produto e com esse novo empreendimento onde a gente pode trazer não somente a bebida, mas também alguns elementos que a gente já tem no nosso Brew Pub que é a gastronomia, que harmoniza com as nossas cervejas aqui Então aqui no quiosque do Ribeirão Shopping o pessoal de casa encontra um pouquinho de tudo que vocês oferecem ali na fábrica na cervejaria, no Brew Pub também, em Bonfim Paulista, agora aqui no Ribeirão Shopping Isso, aqui nós não estamos com todos os estilos na chopeira mas nós temos em garrafa que completa todos os nossos estilos de cerveja Hoje na chopeira nós temos a Pilsen, que é a tradicional, German Pilsen A Weizen, que é essa, que é premiada também A Doppelbock, que é a nossa campeã E a Ipa, que é uma cerveja também que tem muita aceitação de público Então nós colocamos essas quatro na chopeira e as outras você pode encontrar em garrafa Cervejaria Walfenger, a gente encontra toda a família lá junto com você, o Caio, o Raoni, a Ana Vera Sim, é uma empresa familiar, que a gente tem investido, é uma empresa regional A nossa cervejaria a gente está sedimentando aqui na nossa região de Ribeirão Preto Hoje nós temos o Brew Pub, temos agora o quiosque Fizemos um grande evento que é a Oktoberfest, que recebemos mais de 5 mil pessoas Vamos estar no Botafogo, na nova arena, a arena Eurobike do Botafogo Então a gente está aí criando alguns pilares para que a gente possa evoluir do centro para fora, para a região Sempre seguindo a lei da pureza Sim, a nossa escola é a escola alemã Todos os nossos estilos só vão os quatro ingredientes Que é a nossa água do aquífero Guarani, que é o principal, que trouxe e fez história da cervejaria em Ribeirão Preto O malte, a levedura e o lúpulo São os quatro ingredientes que compõem o nosso serviço Mas com apenas esses quatro ingredientes a gente faz um universo de cervejas Então vamos convidar mais uma vez Augusto Balheiro, diretor e sócio-proprietário da cervejaria Walfenger Contando para a gente sobre essa grande novidade aqui Um enorme sucesso já no Ribeirão Shopping, que é o quiosque, como nós falamos no início É bem aqui, saiu dos elevadores aqui, no nível Califórnia, em frente ao Jardim Suspenso Em frente aqui ao centro de eventos do Ribeirão Shopping E também onde acontecem os grandes eventos, os grandes shows, também as grandes feiras, congressos aqui Então todo mundo agora tem esse point aqui, esse ponto bem estratégico para vir aqui Tomar um happy hour, reunir os amigos, a família, os amigos de negócios também Os parceiros, os clientes, nesse point agora no quiosque da cervejaria Walfenger Aqui no Ribeirão Shopping, né Augusto? É isso, a gente abre no horário do shopping Então o quiosque começa de manhã Mas o grande movimento mesmo está no horário da tarde, a partir das 5 horas, 6 horas Que o pessoal começa a se reunir aqui, bater papo e degustar as nossas cervejas E além dos pratos, alguns pratos típicos da tradição alemã É, nós temos um prato campeão lá no Brew Pub, que todos conhecem, a maioria já conhece Que é o joelho de porco Esse infelizmente num quiosque a gente não consegue produzir Mas a gente trouxe um croquete dele, vamos dizer assim Alguns petiscos, uma tábua de queijos também muito bem servida Nós temos o Shinitsu, que também é uma comida típica Então nós conseguimos adaptar algumas coisas aqui E eu acho que quem vier vai se surpreender Muito obrigado mais uma vez, parabéns, sucesso Cervejaria Valfengar, vamos fazer o brinde, o Prost no final Venham conhecer quiosque Valfengar aqui no Ribeirão Shopping Como eu falei, em frente ao Jardim Suspenso Na saída dos elevadores aqui no nível Califórnia Em frente ao centro de eventos do Ribeirão Shopping Cervejaria Valfengar E até a próxima, Augusto, muito obrigado Até a próxima, mais uma vez juntos, né Fabinho? Vamos lá Prost Prost